Mulher é vítima de estelionatários em Minas Gerais e São Paulo. Vários contratos foram feitos sem nome dela na internet. Até contas em banco o suspeito aí criaram e fizeram um empréstimo em valor de 14 mil reais. Agora, é o tal negócio. Ela que tem que correr atrás e provar que ela não é culpada. Dura isso, né? Ela que tem que correr atrás de documentos, de papel, da justiça, contratar advogado. Pra quê? Pra provar que ela não é culpada disso. Ou seja, quem deveria ver isso aí? São os bancos, velho. Banco que deveria ter um sistema especial pra poder fazer um levantamento e saber se é ou não real. Quem fez, se foi ela ou não, se não foi ela. O banco tinha que ter um serviço especial de investigação pra fazer, pra não deixar isso acontecer. Aí empresta o dinheiro, volta tudo em cima dela. Aí é que ela tem que provar que ela é inocente. Esse é o Brasil, vamos ver? Foram duas contas de telefones diferentes. E após receber as cobranças, Angelina descobriu que os dados dela estavam sendo utilizados por golpistas. São duas linhas distintas no valor de plano pós-pago de 90 reais. Aí eu recebi um alerta de que algo estava errado e que alguém estava usando os meus dados indevidamente pra contratar serviços. Mas isso era só parte das fraudes. Vários contratos haviam sido feitos usando a identidade da pedagoga. Tinha nove números emitidos em meus CPF para o estado de São Paulo. Angelina precisou acionar a justiça e ir a São Paulo duas vezes para encerrar as cobranças. Pra que eu conseguisse comunicar que estava acontecendo no estado de São Paulo, eu domiciliada em Minas. Fiz o processo naturalmente em Minas e fui até São Paulo apresentar provas contundentes de que lá estavam utilizando os meus dados e que eu não sou domiciliada nesse estado de São Paulo. Para não ser surpreendida de novo, a pedagoga contratou dois serviços de monitoramento de crédito pessoal e descobriu que uma mulher, supostamente esta, que aparece em uma identidade falsa, foi até uma agência bancária. Abriu uma conta e contraiu empréstimos de mais de 14 mil reais usando o nome de Angelina. Ela contratou inúmeras operações financeiras, cartões de crédito, os limites especiais. O susto foi muito maior. A vítima da fraude ainda teve dificuldades durante o atendimento no banco. Eu fui até a agência e, em função dessa pandemia, o banco não me prestou o primeiro atendimento. Eu precisei voltar para tentar descobrir o que era o débito que eles queriam que eu negociasse. Inclusive, aconteceu um episódio no banco em que eles disseram que eu não teria acesso à agência porque eu não era correntista do banco. Angelina espera que as polícias civis de Minas e de São Paulo investiguem os responsáveis pelo estelionato e que as instituições envolvidas esclareçam a situação o mais breve possível. A pedagoga sofre com o roubo dos dados pessoais há um ano e meio e vive angustiada enquanto espera uma solução. Está sendo cansativo, está desgastante, está chato. Eu continuo inadimplente, isso está comprometendo toda a estrutura minha, familiar, a minha vida financeira, meu trabalho. O psicológico também, porque tem alguém por aí que continua utilizando dessas informações e me trazendo um prejuízo muito grande. Pois é, olha, o Banco do Brasil informou que a situação da Angelina já está resolvida. A nossa produção entrou em contato com a polícia civil. Estamos esperando o retorno. Agora,